hoje é dia 9 de janeiro de 2020 estamos aqui colhendo umas uvinhas deliciosas uvas para meus queridos clientes é isso, boa tarde a todos vocês, isso é vida na roça aqui, é mais uma das atividades do ananis, o melhor, sempre tive desde criança essas uvas é isso, boa tarde a todos vocês e tudo de bom